Olá, pessoal. Eu vim falar um pouco nesse vídeo sobre o meu ex-relacionamento. Pra quem conhece a Elô, eu e ela terminamos, tá? A gente namorou por cerca de dois anos, então... Dois anos, um ano e meio, se não me falha a memória. Então, quando a gente mostrou publicamente o nosso namoro, a gente já namorava por muito tempo, entendeu? É... Eu tô fazendo esse vídeo pra pedir pra que vocês não vão encher o saco dela. Não vão falar com ela sobre felca, não vão, sei lá, jogar hate. Eu peço, tá? Porque são ciclos que se finalizam e, tipo assim, é normal. E outra, o que a gente mostra na internet é uma parcela. O namoro, o relacionamento, ele é muito mais complexo e profundo, tá? Eu não... Enfim, eu acho que vocês imaginam, né? Eu conto com vocês pra deixar ela em paz e deixar ela seguir livremente, tranquilamente. A gente tá bem, então não tem porquê de algazar, entendeu? Conto com vocês, pessoal. É isso. É, gente. É isso que aconteceu aí com o Felca. E como vocês puderam ver nesse vídeo aí, ele terminou com a namorada dele. No caso, a ex-namorada agora, né? A Eloísa. E o problema todo não foi nem o pronunciamento do Felca, né? O problema todo foi a questão aí com a Eloísa, que ela também se pronunciou no Instagram dela. Vou até colocar um trecho pra vocês daqui a pouco. Mas só pra vocês entenderem o que tá acontecendo, ela tá sendo atacada por nada, né? Basicamente. Que a forma que ela se pronunciou, pelo que eu entendi e vi também, foi um pouco mais descontraída, por assim dizer, né? De uma forma que as pessoas interpretaram errada. Parecendo que ela estava fazendo um deboche com a situação. Assim, eu não conheço essa moça, né? A Eloísa. Eu conheci agora, devido a essa treta. Eu nem sabia que o Felca tava namorando, honestamente. Mas ela me pareceu ser uma pessoa muito simpática. E é engraçado que também ela me lembrou um pouco do Felca, né? Ela também parece ser bem alta também e tal. E pela foto que eu vi deles dois, na época que eles estavam namorando, ela até tem uma aparência semelhante à do Felca, até aí a forma de falar. Então, assim, falando da impressão que eu tive dela, ela me pareceu uma pessoa muito gente boa também. Mas não foi revelado por nenhum dos dois o motivo do término. E também não tem nada a ver com a gente, tá ligado? Relacionamento começa, relacionamento termina. Muitas das vezes por bobagem ou muitas das vezes por coisas graves. A gente não sabe qual é o caso do Felca e da Eloísa, mas também não cabe a ninguém saber. Porque também eles não vieram a público pra falar o motivo pelo qual eles terminaram. Só disseram que terminaram e é isso. E segundo o vídeo da Eloísa, que eu acabei de dar uma olhada aqui novamente, tá lá no Instagram, como eu falei, deve ter mais ou menos uns 10 minutos. Eles terminaram, já tem um tempo já, na verdade, tem 4 meses que eles terminaram o namoro. E só agora os dois vieram aí a público, né? Pra poder pronunciar o término do relacionamento deles. Infelizmente, a Eloísa, ela sofreu muito hate por causa disso, né? Porque, como eu falei, da forma que ela passou o primeiro pronunciamento sobre isso, foi bem descontraído. Pareceu até que ela estava brincando, mas eu sei que não era o caso. De repente ela estava nervosa ali, de fato. Não esperava fazer esse tipo de pronunciamento e tal. Enfim, não é uma coisa que você vai saber passar da forma certa. Não é uma coisa que você pode falar, ah, tem uma forma certa de falar e a forma errada, sei lá. Enfim, é complicado falar sobre sentimento, tá ligado? E o curioso é que todo o hate que ela recebeu não foi nem da maioria dos homens, mas foi da maioria das mulheres. Olha só, hein? As mulheres aí que lutam pelos direitos iguais e tal, lutam pelos direitos das mulheres e tal, são as que vêm em primeiro lugar pra criticar nesses casos. Infelizmente, aí a gente vê que as pessoas ainda, elas têm aquele problema, né? De inveja, né? Na verdade é inveja, né? Isso daí, né? Tem aquele problema de inveja. Que não pode ver uma pessoa feliz ou melhor do que ela, que ela já quer achar um motivo pra atacar hate ou falar qualquer coisa ali pra poder botar a pessoa pra baixo, né? Pra poder tirar um pouquinho dessa felicidade que ela tem, tá ligado? E provavelmente muitas meninas dessas daí que falaram mal da Heloísa, muito provavelmente queriam ter estado no lugar dela quando ela estava namorando com o Felca, né? Porque querendo ou não, Felca, conhecido, pessoa aí do YouTube, né? Conhecido nas redes sociais, ficou famoso pra caramba recentemente por causa das lives de NPC que ele fez na zoeira. E tem muitas dessas aí que não queriam ficar com o Felca por causa do Felca, mas por causa do, né? Você é que me entende. E aí veio uma menina como a Heloísa, talvez que era uma pessoa muito simples. E diga-se de passagem, pelo que eu entendi e vi aqui, ela também começou o relacionamento com o Felca na época que ele ainda não estava tão, eu acredito, conhecido assim. Estava conhecido, mas não tanto quanto hoje. Eu acho que tem dois anos, né? Eu acho que mais de dois anos, na verdade, que eles namoraram. Mas a gente percebe aí, pelo menos eu percebi no caso da Heloísa, que não foi o caso, né? Que ela ficou com o Felca pra ter fama, tá ligado? Até porque eu só tô sabendo dela agora. Complicado, cara. Aparecer na internet, infelizmente, no caso do Felca e da Heloísa, que estão aí como pessoas da internet, assim como eu também, querendo ou não, não sou tão conhecido como os dois, mas, de qualquer forma, eu tô sujeito a isso, porque estou aqui na internet, sujeito a receber qualquer tipo de crítica idiota. E a gente meio que até que fica pensando também, né? Porque, querendo ou não, esse tipo de comentário, esse tipo de hate, faz com que as pessoas, dependendo do estado mental dela, ela faça loucuras, até como aconteceu, infelizmente, no caso aí da Choquei, no ano passado, com a Jéssica, né? Que ela também tava recebendo um hate super desnecessário, e que não ajudou em nada, só fez com que a menina meio que fizesse o que fez, eu não preciso aqui repetir. Essa parada é complicada demais, cara, e eu, sinceramente, eu nunca tinha visto o Felca do jeito que ele está, porque eu achei até que ele fosse dar uma zoada no final do vídeo, de repente era um bazinga da vida, sei lá, que ele ia mandar, mas não, ele falou sério, eu nunca tinha visto o Felca falando sério do jeito que ele falou, e mesmo assim, mesmo o cara falando de coração, pedindo pra ninguém fazer o que fez, ainda foi lá, gente, pra tacar hate na garota desnecessário. Eu desejo aos dois aí que vocês tenham sucesso nessa parte da vida de vocês, não só nessa, é claro, em todas, mas eu sei que a parte sentimental aí, a parte de relacionamento é meio complicado, meio não, muito complicado, né, ainda mais nos dias de hoje. Eu não sei o que levou vocês dois a fazer isso, mas com certeza não é da nossa conta, porque senão vocês teriam falado, mas de qualquer forma desejamos a vocês aí todo apoio, carinho e sucesso pra vocês dois. Vou deixar agora vocês aí com a parte da Heloísa, tá bom? Eu não vou deixar o vídeo todo porque tem quase 10 minutos o vídeo, pelo menos até onde eu gravei aqui foram quase 8 minutos, então acredito que tenha mais coisa que ela deve ter falado, tá? Eu vou deixar o link do Felca, dessa parte que eu coloquei no início, se vocês quiserem, na descrição do vídeo, ou no comentário fixado, e também no link lá do Instagram da Heloísa, perdão, também no comentário fixado pra vocês verem o vídeo todo, porque aqui eu não vou colocar todo pra não precisar ficar tão longo assim o vídeo, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, e é isso, gente, por favor, não vá fazer hate, né, deixe nos comentários aí a opinião de vocês sobre esse acontecido, e deixem o apoio de vocês para os dois, tá bom? Vou ficando por aqui, até a próxima e valeu. Enfim, já são, boa noite, vocês estão dormindo, eu não esperava ter que vir aqui gravar isso, e, de verdade, quero que seja a última vez que eu tenho que vir me explicar, bom, eu só vim gravar isso porque tem muitas pessoas vindo me xingar, tipo assim, você não é de forma alguma obrigada a gostar de mim, tipo assim, se você não gosta de mim de qualquer forma, gente, só dar um follow, tipo, você me silenciar, me bloquear, o que você quiser, à vontade, mas, bom, é, gente, pra mim, é, o término já é algo normal, eu, eu e o Felipe, a gente terminou faz, já há quatro meses, entendeu? e eu não vou falar das coisas pessoais dele porque eu acho que isso, ele não gosta de falar sobre isso, então não vai caber a mim falar sobre isso, então, assim, fazem quatro meses que a gente terminou, já faz um bom tempo, e por que que eu não vim antes falar? Porque eu sabia que isso ia acontecer, que as pessoas iam vir me atacar como aconteceram todas as outras vezes, bom, e como eu sabia que ia ser uma situação de desconforto, eu adiei de vir falar sobre isso, também eu tava sumida da internet, eu já tinha conversado disso com o Felipe, ele ia postar, mas acabou que ele não postou, eu não sei o que aconteceu, também não fui perguntar, porque era pra ele ter postado já há um bom tempo, que a gente terminou, ele não postou, não sei por que, enfim, não vem ao caso, é, enfim, então quando eu fui comunicar nos meus stories que a gente tinha terminado, eu comuniquei de uma forma mais, tipo assim, contraída, contraída? Não, de uma forma mais, esqueci a palavra, de uma forma mais descontraída, eu esqueci a palavra, mas assim, provavelmente quem viveu um relacionamento já sabe que às vezes não dá certo, a gente precisa seguir a nossa vida, e também a vida não vai acabar por causa de um fim de relacionamento, a vida continua, então eu só peço o mínimo de respeito, e tipo, que por favor, você não tem obrigação de gostar de mim, só não venha me atacar, só, tipo, deixa eu viver a minha vida, sabe? Eu só, tipo, estou cansada de sair com uma errada de situações que, entendeu? Tipo, não tem errado, gente, isso só aconteceu.